Essa música é uma poderosa infusão de energia positiva para sua vida. Sua ressonância eleva seu padrão vibracional para as alturas. Quanto mais alto vibramos, mais fáceis os milagres se manifestam para nós. Lembre-se, essa é uma onda vibracional. Quanto mais ouvir, maior será sua vibração. A CIDADE NO BRASIL 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto